E aí galera, beleza? Estou aqui pra fazer um vídeo com vocês e no vídeo de hoje eu tô aqui pra mais um episódio da nossa série Consumir uma Cidade 2! E no vídeo de hoje, galera, a gente vai terminar finalmente o nosso projeto do parque de diversões, beleza? Hoje a gente vai terminar ele por completo, galera. Vocês nesse vídeo ainda vão ver o nosso parque de diversões Esse daqui que tá atrás de mim quando ele estiver 100% pronto, beleza? Então se você já tá gostando que tá tendo o último episódio desse projeto, mais um episódio de Consumir uma Cidade 2 aqui no canal Deixa o like porque é muito importante pra você demonstrar o seu apoio e pra você mostrar pro Meet que você quer mais e mais episódios da série E que você quer que eu continue e traga pra vocês e comece novos projetos, beleza? Então deixa o joinha aí e agora, galera, chega de enrolação e vamos logo pro vídeo porque hoje a gente tem muita coisa pra fazer, galera! Bora lá! Então pra você que não ouviu, no último episódio a gente terminou ali a montanha-russa e tudo mais, né? Aí a gente fez aqui também essa pista aqui de corrida, né, galera? Essa pista de corrida no gelo aqui e tal, com os barquinhos e tal, né, galera? E aí, mano, faltam mais algumas coisas pra gente deixar o nosso parque de diversões completo A principal coisa que eu quero começar fazendo aqui nesse vídeo é o seguinte, galera Hoje eu quero fazer um carrossel, beleza? A gente vai fazer aqui carrossel porque a maioria dos parques de diversões tem, então o nosso também vai ter, beleza, pessoal? Então, galera, basicamente pra gente fazer o nosso carrossel a gente vai precisar primeiramente fazer aqui um ciclo perfeito, né, no lugar certo, mano Porque eu, depois de ter feito ele, não vou mudar de lugar não, tá ligado? Então, ó, a gente colocou aquilo ali só pra significar mesmo que aqui ficaria um carrossel e tal Mas eu vou aqui destruir isso daqui, beleza? Até porque ele vai ser bem maior do que isso, galera, então a gente vai quebrar tudo isso daqui Pronto E agora a gente precisa decidir realmente onde ele vai ficar, mano, pra ficar, pô, olhando de cima pra ficar bonito, tá ligado? Tipo, centralizadinho e tal, galera Então, beleza, galera, vai ser aqui o nosso carrossel, beleza? Eu sei que ele não tá exatamente no meio, mas eu peguei o meio daquele caminho ali que era melhor, tá? Porque eu não consigo achar o meio disso daqui tudo, mano, daria muito trabalho E outra, a gente vai fazer outros brinquedos ali atrás, tá? Então tem que ter espaço, não poderia ser exatamente no meio Ok, galera, aqui, pra quem estivesse perguntando, tem 72 blocos até chegar na montanha-russa, tá? E aí eu peguei a metade, que é 36, e fiz um caminho até lá, tá ligado? Inclusive vai ter um caminho que leva até o carrossel Aí aqui, galera, vou começar a fazer a base do carrossel Galera, eu já vou dizendo pra vocês que eu nunca fiz um carrossel aqui no Minecraft Então eu não faço ideia de como que eu vou fazer ele, tá ligado? Então, mano, a gente vai tentar aí fazer o mais bonito possível, ok? Bom, a gente precisa fazer um ciclo perfeito, né? Então, pra isso, eu vou fazer uns dois pra um lado Aí aqui a gente já faz isso daqui, coloca dois Coloca dois também, dois Aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Aí aqui, dois, dois Aí um, um Dois Dois Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Um, dois Dois Tá até me confundindo, galera Um, um Dois Dois Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Aí um, dois Dois Um, um Dois Tá Alguma coisa ficou errada aqui, galera Acho que eu coloquei algum bloco a mais aí em algum lugar Ou algum bloco a menos Mas seria mais ou menos isso daqui O tamanho do nosso, do nosso carrossel Ok, pessoal Perfeito Esse aqui vai ser o tamanho do nosso carrossel, tá? Eu não sei porque eu tô fazendo de vermelho, mano Talvez seja pra, sei lá Destacar o carrossel, tá ligado? Porque o carrossel não vai ser de uma cor só, não, galera Não vai ser só vermelho Vocês viram que eu peguei o azul ali também Posso pegar outras cores também Porque, mano O parque de diversões é muito colorido, geralmente, tá ligado? Tem muita coisa colorida e tal Então faz sentido, pessoal Outros Outros minigames Atrações do nosso parque Que a gente pode fazer É tipo um pula-pula de slime, tá ligado? Dá pra fazer, galera Se a gente quisesse fazer o carrinho de bate-bate Também ficaria legal Mas como a gente já fez aquele negócio ali, né? Que tem a ver com o carro, né? Eu acho que não combina Dá pra fazer aquelas torres grandonas, tá ligado? Que você sobe Aí fica lá em cima Depois desce com tudo, galera Não sei se vocês estão ligados Mais ou menos aí Que eu tô falando, tá ligado? A gente tem que fazer uma parte aqui Pra entrar nesse brinquedo aqui, né, galera? De corrida Tem que fazer uma parte também Pra entrar ali no banho No... No brinquedo da montanha-russa Beleza, pessoal? Então É algumas coisas ainda que precisa fazer Só que vamos focar agora No carrossel, tá? Então vamos fechar Todo esse chão aqui do carrossel Então beleza, galera Agora que a gente já fez isso Vamos fazer tipo uma proteçãozinha Mano Com algum muro aqui, tá ligado? Deixa eu ver A gente pode pegar esse muro aqui mesmo Não vai ter muro bonito, tá ligado? Não tem Então... Pode ser esse daqui mesmo Pessoal E o que a gente vai fazer, mano? A gente vai vir aqui E vai passar ao redor de toda essa parada Que a gente fez, tá? Pra meio que proteger A gente vai deixar só a entradinha, né? Que é a entradinha ali da frente mesmo E é isso, galera Bom Eu já tô pensando aqui Que mais ou menos dá pra colocar Trilho, tá ligado? Ou dois trilhos Por isso que eu fiz ele bem grande Pra poder caber, né? E tal E pra quem não sabe O carrossel Acho que todo mundo sabe O que é um carrossel, né? Galera Mas... É basicamente o negócio Fica girando e tal, né? Então pra representar isso A gente vai botar uns trilhos, galera Exatamente Trilhos não energizados Beleza? Pode até colocar energizado Mas... Só em algumas partes do carrossel Beleza, então, ó Agora a gente fecha aqui desse jeito Prontinho E pronto, galera Tá saindo nosso carrossel Agora o que a gente precisa fazer É colocar mais cores nisso daqui, né? A gente pode pegar o laranja E o... Esses dois aí, né? Esses dois aqui, né? Essas duas cores Laranja Amarelo Porque combinam bastante com vermelho, galera Podemos utilizar também o azul E o azul claro, tá? E sei lá, mano Vamos pegar mais duas cores aqui Pra ver se precisa E vai ser bom utilizar ou não, tá? Então beleza, galera Agora o que a gente vai fazer Tirar essa terra aqui da mão Vamos pegar um trilho E com o trilho na mão A gente vai fazer Basicamente Parada mais ou menos assim, ó A gente vai Fazer Isso daqui, tá ligado? Ó, acho que já Já tá começando A dar pra entender, né? Só que pra isso Eu tenho que achar o meio, galera Tem que achar o meio da construção E fazer uma divisória aqui no meio Deixa eu ver onde que tá o meio da construção, ó Aqui Ok, seria mais ou menos aqui? Deixa eu ver Exatamente, galera Exatamente aqui, tá? Aí o que a gente faz, mano? A gente vai fazer aqui o meio Ó, tudo que a gente faz Pra um lado A gente faz pro outro também, né? Pronto Seria mais ou menos o meio Do nosso Do nosso carrossel Beleza? Então pronto, galera Tá ficando desse jeito aqui O nosso carrossel Beleza? Como vocês estão percebendo O negócio tá começando Se formar aqui, né? Tá começando a ficar legal Aí aqui, galera Dá pra gente colocar Até se a gente quiser Dois trilhos Beleza, ó Dois trilhos Fui seguindo basicamente Pra fazer esses trilhos aqui Esse muro que a gente fez Beleza? Então por isso que ele foi Até importante aí, galera Então, ó A gente vai fazendo aqui, ó A mesma coisa agora Com esse segundo trilho Meio que contornando O primeiro Tá ligado? Aí fica legal, ó Se liga só Aqui a gente destrói E pronto Tá aí, galera Ó, os dois trilhos Do nosso carrossel Beleza? Aí aqui no meio, ó A gente pode deixar Esse primeiro aqui laranja Aí essa outra parede aqui, né? A gente pode deixar amarela Aí aqui A gente pode deixar Sei lá Azul Azul claro Aí aqui a gente pode deixar Azul escuro Aí aqui a gente pode deixar Verde escuro Verde claro Aí mais algumas Duas cores, tá ligado? Deixa eu ver, galera Eu não vou ter espaço aqui, né? Vou ter que liberar espaço Pra conseguir Fazer aqui certinho Vamos procurar mais duas cores Mas deu pra entender, né, galera? Cada partezinha ali Do meio do nosso carrossel Vai ter uma cor E ok Depois disso A gente vai subir isso daqui Tá? Um, dois, três, quatro Cinco Cinco Beleza? Aí a gente vem aqui Sobe cinco também Eu acho que cinco Tá pouco, mano Não sei Vamos subir pra sete Vamos subir pra sete E ver no que que é Né? No que que dá Eu acho que fica um pouco melhor, galera Sete fica um pouco melhor Aí a gente sobe tudo Sete blocos de altura Beleza? Então beleza, galera Agora é muito simples, mano A gente vai fechar agora O telhado do nosso carrossel Beleza? Com uma cor que a gente ainda Não utilizou Eu sei lá Sobraram poucas opções, né? Mas Somente pra não ficar encostando ali Mano Eu vou usar o lilás Beleza? Lilás não Isso aqui tá parecendo mais um roxo Né? Mas ok, galera Pra fechar aqui E ainda pra destacar ainda mais O nosso O nosso brinquedo, tá? A gente vai fazer Esse telhado aqui, ó No mesmo formato Que a gente fez ali embaixo O chão Do brinquedo Ok? Então A gente vai fazer exatamente No mesmo formato, galera E é basicamente isso, mano Já volto com vocês Quando eu tiver pronto aqui O telhado do nosso brinquedo Do nosso carrossel Ok? Bora lá Então, galera Vocês estão preparados Pra ver como é que ficou O nosso carrossel Totalmente pronto aqui Totalmente terminado Como que tá ficando O nosso parque de diversões Então, galera Vou mostrar pra vocês agora Beleza? Mas antes Se você tá assistindo o vídeo Até esse exato momento Já se inscreve Aqui no canal Pra virar um mito ou uma mita Agora mesmo, beleza? Pra fazer parte da família Pois tem vídeo de Minecraft Todos os dias pra você Então, aqui no canal Do MIT Você não fica secotudo Já se inscreve Pra não perder Mais nenhum vídeo Beleza? Também pra você ver Como que vai ficar Esse projeto Quando estiver pronto E os próximos projetos Da série, galera E só mais uma coisinha Antes de eu mostrar pra vocês Como que tá ficando aqui O nosso parque de diversões É... Já dá uma passadinha Aí na loja do MIT, beleza? Segundo link Aí na descrição Pra vocês, galera Sempre aparece Abaixo aí dos vídeos também Todas as estampas Da loja do MIT, pessoal Tem estampa de Creeper Tem estampa do The End Tem estampa com a logo do canal E muitas estampas legais Inclusive tem uma De cidade no Minecraft, galera Dessa série aqui Então dá uma passadinha lá Pra você ver, beleza? Tá com a promoção agora De inverno, né, galera? Que tá chegando o inverno Tá chegando o frio Então tá com essa promoção De moletom, galera Moletom, blusa Então, mano Dá uma passadinha lá Que tá muito fera mesmo, beleza? Então, mano É basicamente isso Agora eu vou mostrar pra vocês Como é que tá ficando aqui A nossa construção, né? O nosso parque de diversões Juntamente com o carrossel 100% pronto Então vamos lá Em 3, 2, 1 Se liga só, pessoal Foi assim que ficou, beleza? Olha lá O nosso carrossel Muito, muito bonito mesmo 100% pronto Como eu disse pra vocês Eu botei ele em outro lugar, mano Foi em maior rolê, tá ligado? Já vou contar pra vocês O que eu tive que fazer E tudo mais E é assim que tá ficando O nosso parque de diversões Agora, galera Olha que fera, mano Muito fera mesmo Ele já tem diversas coisas Pra você fazer nele, né? É muito legal mesmo, galera E vamos lá, beleza? Bom, primeiramente Vou mostrar pra vocês aqui Como é que eu fiz o carrossel, né? Que eu tava fazendo aí Antes de cortar o vídeo Mas Um detalhe que eu acabei de lembrar Que seria bom de colocar aqui É o seguinte, galera Opa Tem... Hum... Pera aí, galera Tem uma coisa diferente Ixi, mano O caminho aqui tá diferente, hein? Meu Deus, galera O caminho tá diferente, mano Esses detalhes aqui Eu nunca ia perceber, tá ligado? Se eu não olhasse duas vezes Tá bom Deixa assim, então, mano Porque o caminho O caminho tá diferente, galera Era pra ele ser um pouquinho maior Tá ligado? Não conta pra ninguém, não, galera Não conta pra ninguém, não Ai, velho Acho que eu vou deixar até assim De grama mesmo Porque tá muito estranho, mano Senão eu vou ter que mudar Toda aquela base Da montanha-russa ali Tá ligado? Aquela parte de pedra Que eu fiz ali, mano Não, não quero mudar ela não Tá ligado? Deixa assim mesmo Bom Vamos aqui já fazer uma coisa Que eu acabei de lembrar, galera Que é o seguinte, mano Passar folha ao redor Desse caminho aqui, beleza? Pro pessoal não sair andando aí Pra lugares que não é pra andar Tá ligado? Dá pra fazer também Aqui no nosso parque É... Como se fosse... É... Tipo uns lugares Pro pessoal poder comprar Coisa pra comer, tá ligado? Eu acho que é uma boa, galera Cachorro quente Essas coisas, tá ligado? Bom Vamos fazer aqui então Ao redor de toda Essa base aqui Da nossa montanha-russa Uma proteçãozinha de folha Assim, ó Pra ficar mais bonitinho, né? O caminho e tal Daqui a pouco a gente faz um caminho Pra chegar ali na montanha-russa Pra chegar ali na pista de corrida também Beleza, pessoal? Ó Vamos colocando aqui, ó Ao redor de tudo Beleza, 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 beleza Prontinho, 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 prontinho E agora a gente passa pra cá e fecha Beleza? Vamos lá, galera Vamos, 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 vamos Pronto Fechamos aqui Certo? E é basicamente isso, galera É assim que ficou Beleza? Bem da hora mesmo Eu acho até que aqui ficou estranho, mano Então a gente tem que arrumar isso aqui, ó Prontinho, galera Ficou desse jeito aqui então, tá? Olha só o nosso carrossel, galera Utilizei várias e várias cores Como disse pra vocês, mano Pra deixar um bagulho bem colorido mesmo e tal Porque combina mais com o carrossel, né? Olha só como é que ficou, galera Tem luzinha e tal Vocês já tinham visto eu fazendo toda essa parte E a parte de cima não tem muito segredo, mano Eu fiz uns bagulho aqui, ó Pra poder segurar o nosso telhado, tá? E aí eu fiz exatamente o que eu fiz lá embaixo, beleza? O mesmo círculo que eu fiz lá embaixo Eu fiz aqui em cima pra poder ser o teto do nosso carrossel Aí eu pulava dois blocos Fazia mais uma camada de outra cor Aí eu pulava dois blocos Fazia mais uma camada de outra cor Mais uma camada de outra cor E aqui em cima, pra fechar, eu fiz de vermelho, beleza? A última camada E aí ele ficou nesse estilo aqui Um pouco mais redondo e tudo mais O que combinou bastante com essa temática aí, né? De ser um carrossel, galera Bem, bem legal E aí, mano É basicamente isso Lembra que eu disse pra vocês que eu ia fazer outros brinquedos aqui no nosso parque? Galera, não vou fazer outros brinquedos aqui no nosso parque, beleza? Não, mano, eu acho que já tá bom aqui Já tem carrossel, já tem roda gigante Já tem uma mega montanha-russa e uma pista de corrida Já tem muita coisa pra fazer aqui, tá ligado? E uma coisa que tá me incomodando há muito tempo, galera Que essa pista de corrida que a gente fez Ela tá muito, mas muito colada Nesse, nesse, nesse muro do nosso, do nossa parada aqui, tá ligado? Então, mano, eu vou ter que quebrar toda essa parte aqui Isso daqui é um trabalho que eu não precisaria tá fazendo Mas como tá me incomodando muito Principalmente de olhar de cima Galera, pra deixar bonitinho aqui o nosso parque O nosso projeto Eu vou aqui quebrar toda essa parte aqui Da nossa pista de corrida, beleza? E eu vou dar pelo menos uns 5 blocos de distância A mesma quantidade que aqui, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6 Como é? Quantos que tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Então, a nossa pista de corrida vai acabar aqui assim, ó Eu vou até demarcar aqui, mano Ela tem que acabar aqui pra não ficar tão colado, tá ligado? Porque senão vai ficar desconexo, mano Nada tá colando no, 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 no muro, tá ligado? Só, só isso aqui que tá colando no muro Então, não sei, velho Acho que não fica legal, não Mas enfim, mano Tamo quase terminando aqui o nosso projeto, beleza? E eu já volto com vocês Quando tiver arrumado aqui a nossa pista Eu vou colocar mais detalhes, obviamente, né? Então vamos lá, galera Então, galera Se liga só como é que tá ficando aqui, mano Eu tô fazendo uma reforma Como vocês estão percebendo Na nossa pista, né? Ela tá ficando desse jeito aqui Eu espero que fique melhor do que tava antes, mano Porque, caraca, tá dando trabalho Reformar aqui essa pista, galera Mas, como eu disse pra vocês Eu já separei Eu já afastei ela um pouco do muro Que era o meu objetivo Então, já tá bem melhor do que antes, pessoal Então, galera Foi assim que ficou o nosso parque de diversões No Minecraft, beleza? Foi desse jeito aqui que ele ficou, mano Muito, muito legal mesmo Como vocês estão percebendo Agora sim, tá tudo arrumado Tá tudo prontinho Só falta colocar alguns últimos detalhes, beleza? Então sim Eu consegui arrumar aquela coisa ali, né, velho Como vocês estão percebendo, né? Aquele negócio ali de corrida e tal Só tive dificuldade nessa partezinha, galera Porque ela é propositalmente feita assim, tá ligado? Pra dar uma dificuldade no game Só que pra construir aquilo ali Pra deixar bonito aquilo ali Eu não consegui, tá ligado? Então ficou desse jeito aí mesmo Só que o resto ficou bem bonitinho Como vocês estão percebendo As curvas e tudo mais Bem bonitas, galera Bem certinhas, galera Então é basicamente isso, ok? Agora faltam alguns detalhes, mano Eu ia colocar mais coisa aqui Mas não vai dar tempo De colocar mais coisa aqui No nosso parque, beleza? Então o que eu vou fazer, mano? Vou simplesmente colocar O principal que falta, beleza? E é uma iluminação, né? Precisa de iluminação Precisa de banco também Lembra que eu disse pra vocês Que eu ia fazer Como se fosse Alguns carrinhos de Alguns carrinhos de cachorro quente Pra você comer e tal, tá ligado? O que eu posso fazer aqui Ó, a gente pode colocar Algumas Lampadazinhas assim, ó Desse jeito Aí a gente vem aqui E coloca nas pontas Tá ligado, ó Dessa maneira aqui Pra dar uma iluminada No nosso parque Quando tiver de noite Eu acho que é importante A gente vem aqui e coloca Vem aqui e coloca também Olha lá, galera Aí Daria pra gente colocar mais um Tá ligado? Tipo assim, ó Só que Aqui já não daria, né? Por causa desse caminho Que leva pra coisa ali Então eu vou tirar, mano Tá Aqui dá pra colocar Uns banquinhos Pro pessoal ficar Ó, pronto Banquinho de 3 mesmo Aqui tem alguma coisa Errada, hein, cara Deixa eu ver Ou se não foi eu Que coloquei errado Não É realmente Aqui tem um bloco a mais, galera Então beleza, galera Já coloquei alguns banquinhos ali Coloquei iluminação também, beleza? Essa daqui vai ser a entrada Do nosso parque Olha só Tem aqui iluminaçãozinha Pai Tem ali os banquinhos e tal Banquinho ali também Banquinho ali também Ali tem o carrossel Montanha-russa Passando ali por trás E uma pista de corrida Pra poder apostar corrida Obviamente, né, galera? Então é assim que ficou O nosso parque de diversões Totalmente pronto Terminado Aqui que a gente terminou Nesse vídeo, beleza? Espero que vocês tenham gostado Esse projeto, mano Foi um dos projetos Mais longos da série Porque, mano Teve aí Acho que uns oito episódios Se não foi mais, tá ligado? Então foi muito Muitos episódios mesmo Muito trabalho Pra poder fazer esse projeto Eu espero realmente Que vocês tenham curtido Porque eu fiz pra vocês, né, galera? Então é isso, mano Se você quiser aprender A construir uma cidade No Minecraft Como um profissional Clique no primeiro link Da descrição Porque eu vou te passar Todas as minhas dicas Técnicas e estratégias Que eu desenvolvi Nesses últimos seis anos Construindo aqui dentro Do jogo, beleza? Construindo cidades Aqui dentro do Minecraft Posso te passar Todas as minhas dicas, galera Eu posso te passar Todas as minhas ideias De construção Pra você nunca ficar Sem ideias Fazer aí na sua cidade Posso te ensinar A usar o barrafio O bloco de estrutura Que inclusive Eu usei o bloco de estrutura Pra mudar o lugar Onde tava ali O nosso carrossel, galera Não sei se vocês lembram Mas no início do vídeo Ele não ia ficar ali Eu coloquei ele Exatamente centralizadinho ali Com um bloco de estrutura Tá ligado? Então, mano Se você quiser aprender A usar o barrafio O bloco de estrutura E tudo mais Aprender a construir E decorar Como um profissional Aqui dentro do jogo E o melhor Aprender a ganhar dinheiro Com a sua cidade Aqui no Minecraft Clique no primeiro link Da descrição Sim, eu posso te ensinar A ganhar dinheiro Com o seu mapa Com a sua cidade Que você fizer aqui Dentro do jogo Assim como eu ganho Hoje em dia, beleza? Então não perde Essa oportunidade E dá uma conferida Aí no método MIT De construção No primeiro link Da descrição, beleza? Até rimou, pessoal Então é basicamente isso Bom, eu vou deixando Esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido De verdade É nóis Só não se esqueça Jesus te ama Fique com Deus E até o próximo vídeo Esse parque de diversões Agora eu posso falar Ficou Incrível Fui Eeeeee Eeeeee Eeeeee